O, 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 o E eu só aprendi Se gostas do que é meu Tama, Tama Eu gosto do que é teu Tama, Tama Se gostas do bebinho Tama, Tama Eu até sou um bebinho Tama, Tama Eu gosto do que é teu Tama, Tama Se gostas do bom povo Tama, Tama Prova que é muito bom Tama, Tama Dizem que sou louco Por que amar assim Não sou louco não Tu vais buscar o meu Vais gostar do meu importante Te amar, vais provar o meu Que eu já amo a verdade Se gostas do que é meu Tama, Tama Que eu gosto do que é teu Tama, Tama Se gostas do bebinho Tama, Tama Eu até sou um bebinho Tama, Tama Se gostas do que é meu Tama, Tama Que eu gosto do que é teu Tama, Tama Se gostas do bom povo Tama, Tama Prova que é muito bom Tama, Tama Olho para os teus lábios e quero te beijar Olho para o meu corpo e fico a sonhar Fico a sonhar com o teu sabor Não sejas vazinha, amo o teu amor Se gostas do que é meu, toma, toma Que eu gosto do que é meu, toma, toma Se gostas do miminho, toma, toma Eu adeço ao de vinho, toma, toma Se gostas do que é meu, toma, toma Que eu gosto do que é meu, toma, toma Se gostas do bom bom, toma, toma Prova que é muito bom, toma, toma